Oi, o Wesley tá moladando porque o Wesley quer namorar O Wesley tá sofrendo O Wesley tá sofrendo, tá carente, eu tô mexendo Solta a batida, pai Não, não, não Ficando, sai, eu vou mostrar aqui por cima É, mas ele, tá carente, sofrimento, metadinha, metadinha Tá carente, tá sofrendo, precisando de alguém Se você tá carente, decidiando esse carinho Chama o Wesley Sabe o sapatinho Que tá putz 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 Gatinha, eu sou o Caio E eu vou arranjar uma gatinha bem Noida pro meu tio E aí eu vou chupar o peito dela No meu filho Aí nós vamos sentir o peito Ai, papai Beijo na boca, gata Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau